Olha, você já programou as suas férias, o seu passeio para este carnaval, este final de fevereiro? Já programou? Não! Por que você não programou ainda, rapaz? Você está perdendo tempo? Ó, tem uma dica especial para você, uma baita, uma bela de uma excursão para Guaratuba. Confira na tela aí para você ver, ó. Excursão para Guaratuba, de 21 de fevereiro a 25 de fevereiro. Ônibus confortável, com ar-condicionado, hospedagem. Está incluso café da manhã, almoço e jantar. Por R$ 600, rapaz, por R$ 600, ir para Guaratuba é moleza, hein? E você pode pagar até em duas vezes. O telefone para contato, você fala com a Michele, no 996772956. Eu vou repetir para você, 43996772956. Para você ir para a praia, para você se divertir muito. R$ 600, você gasta final de semana com churrasco aí no preço que está a carne, né? Então, vai passear, vai para a praia, rapaz. Vai aí, dá aquela relaxada. Eu tenho certeza que você merece, você e toda a sua família. Legal? Está aí dada a dica.